Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir mais 3 milhões de casas até 2018. Presidenta Dilma Rousseff garantiu a construção de novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida. A presidenta entregou casas em Campina Grande, conversou com empresários e ouviu propostas dos paraibanos no Dialoga Brasil. Previsão de raios. Brasil é o primeiro país do mundo a utilizar tecnologia para prever o fenômeno. E ainda, tudo pronto para o desfile de 7 de setembro. Militares, estudantes, representantes da sociedade. Em Brasília, mais de 4 mil pessoas vão desfilar na esplanada dos ministérios. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!